Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Do banco ao sucesso. Talismãs ajudam São Paulo de Dorival a seguir invencibilidade, o banco virou um verdadeiro talismã para o São Paulo de Dorival Júnior. Nos últimos 11 jogos, 7 gols foram de atletas que começaram como reservas. Segundo o levantamento do lance, os reservas do São Paulo precisam de uma 20 minutos para marcar após entrar em campo nesta quinta-feira. O São Paulo enfrenta o Sport pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no estádio do Morumbi, com dois gols de vantagem após vencer por 2 a 0 no jogo de ida na Ilha do Retiro, o equipe entra tranquilamente no jogo. Os dois gols marcados saíram do banco. De Luciano e Marcos Paulo. Os dois entraram em jogo quase simultaneamente, Luciano aos 23 minutos do segundo tempo e Marcos Paulo aos 24 minutos do final do jogo sobre Marcos Paulo. Nesta sequência de 11 jogos, o jogador saiu do banco e marcou 3 gols, neste caso contra o América Minas Gerais, no confronto com o Coritiba, e na já citada partida contra o Sport. Momento da verdade nas oitavas de final da Copa do Brasil. Conheça a premiação passo, a passo até o título. Além de Marcos Paulo e Luciano, Wellington Rato, João, Alisson e David também estão na lista. Alisson ainda marcou seu primeiro gol na temporada desta forma, quando enfrentou Puerto Cabello no segundo tempo, e marcou em campo após cerca de 46 minutos. Wellington Rato também, se destaca na lista de gols cruciais fora do banco. Contra o Ituano, pela terceira fase da Copa do Brasil, garantiu o rebaixamento do time ao fazer o único gol da partida, e ficar apenas 2 minutos em campo. Além desse gol, também deu uma assistência importante para Beraldo na vitória do Vasco por 4 a 2 pelo Brasileirão, também no 11 titular como reserva. Acompanhe os jogos e classificação da Copa do Brasil 23 na tabela do lance. David marcou um gol contra o Goiás no último confronto do Tricolor. Ele chamou a atenção, porque foi seu primeiro jogo após uma lesão, e demorou 5 minutos para o empate terminar e dar a vitória ao time por 2 a 1. Minas Gerais, o que chama?